Café Torá apresenta Aprenda cinco palavras em hebraico por dia Muito importante, no hebraico se escreve da direita para a esquerda Primeira palavra, cabeça Rosh 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 Segunda palavra, braço Yad 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 Terceira palavra Palma da mão Em hebraico, kaf yad Kaf yad Kaf yad Quarta palavra, pernas Raglaim 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 Quinta palavra, pé Kaf regel Kaf regel Kaf regel Muito importante Não esqueça de fazer like para nos incentivar a continuar Vai Rosh Redakticot Aglaim Já Tem